Já imaginou comer uma carne feita 100% de produtos vegetais, mas que tem a aparência de carne, textura de carne e até sabor de carne de verdade? Ou tomar um leite com textura de leite, cor de leite, cheiro de leite, mas que não vem de uma vaca ou outro animal? E o mais diferente, tudo isso feito por inteligência artificial? É exatamente disso que falaremos no vídeo de hoje, já que a tecnologia e a inteligência artificial já estão ajudando as empresas a fabricar alimentos praticamente idênticos aos reais, mas usando partes de plantas, onde no final te contaremos a nossa experiência com um desses produtos. Então, para não perder nenhum vídeo incrível como esse, que te mostra aqueles detalhes escondidos nas histórias mais interessantes do mundo, Não se esqueça de inscrever-se, ativar as notificações e deixar seu gostei para fazer parte de nossa comunidade aqui no canal Mais Que História. A inteligência artificial não é mais uma tecnologia que vemos apenas em filmes sobre um futuro super moderno. Ela está aqui, transformando nossas vidas e já influenciando em nosso dia a dia, de forma que às vezes nem percebemos. E já estamos acostumados a ver a inteligência artificial resolvendo problemas, respondendo perguntas, criando imagens e vídeos incríveis e até reimaginando a voz de artistas famosos em outras músicas. Mas você sabia que a inteligência artificial já está sendo usada na criação de alimentos saudáveis e incríveis? Como carnes, maioneses, sorvetes e muito mais. Sendo bem provável que você já tenha até se deparado com alguns deles aí nas prateleiras do seu supermercado preferido e nem percebeu. Bom, nesse vídeo vamos usar como base uma startup chilena chamada Notco, que foi criada no ano de 2015 por três amigos, cada um com uma área de especialização diferente. O primeiro deles era um gênio da programação, o segundo um cientista e o terceiro tinha experiência em administração. Unindo os três talentos, eles decidiram criar alternativas à base de plantas para os alimentos vindos de animais mais comuns de nosso dia a dia. Mas isso não é nenhuma novidade, já que alimentos veganos existem há muito tempo, com carnes vegetais, sobremesas e vários produtos à base de plantas já bem consolidados no mercado. O grande diferencial dessa empresa seria oferecer alternativas para quem não come carne ou derivados de animais, mas que realmente fossem muito similares às opções originais. Por exemplo, eles não queriam apenas criar um hambúrguer feito com plantas, mas que no final tivesse cheiro de planta, aparência de planta e principalmente gosto de planta. Eles queriam que toda a experiência do cliente fosse a mais próxima possível do alimento que estavam copiando, nesse caso do hambúrguer. Para isso, eles decidiram criar uma inteligência artificial própria, que ajudaria os engenheiros de alimentos a encontrar combinações que chegassem no resultado esperado. Surgiu aí o Giuseppe, nome dado a essa inteligência exclusiva da Nautical. A função principal do Giuseppe é analisar a estrutura molecular de cada alimento disponível, e entender, por exemplo, o que traz sabor à carne bovina, ou o que traz a cor a ela, o cheiro e tudo mais. Dessa forma, destrinchando os alimentos em vários pedacinhos moleculares, por assim dizer, foi criado um banco de dados de informações, com milhares de combinações possíveis, entendendo como cada molécula dos alimentos se comportam em contato com outras, e qual o resultado de misturar dois alimentos diferentes no que se trata de textura, cheiro e sabor. Depois de entender cada detalhe da formação de um alimento de base animal, essa inteligência fazia o mesmo com alimentos vegetais, procurando em um banco de dados de 300 mil plantas, combinações que dariam certo, por exemplo, o que poderia trazer a cor de carne a um alimento vegetal, ou o que traria o que a gordura traz na carne, tanto na textura como no sabor. E até o que traria aquele suco vermelho que escorre da carne quando você saboreia sua carne preferida. E analisando milhares de combinações possíveis, essa inteligência montou combinações de vários alimentos diferentes, de uma forma que chegasse o mais próximo possível de todas as características de um alimento de origem animal. Falando do hambúrguer, que é um dos maiores sucessos da empresa, ele foi criado usando proteína de ervilha como base, e trazendo óleo de coco e a fibra de bambu para simular a gordura animal, tanto no sabor como na textura e suculência. E para dar a cor típica da carne bovina, o Giuseppe sugeriu o uso de cacau em pó. E para aquele caldinho que escorre de um bom e suculento hambúrguer, foi usado suco de beterraba em pó, além de vários outros alimentos, como chia e espinafre. Para conferirem ao Notch Burger, como ele é chamado, todas as características de um hambúrguer bovino de alta qualidade. Usando outro exemplo, a maionese da empresa, que diferente das convencionais, não leva ovos, leite ou nenhum outro derivado animal, já que a inteligência da empresa entendeu que para substituir as características do ovo, por exemplo, principal ingrediente de uma maionese tradicional, eles poderiam usar extrato de acerola e grão de bico, assim como vinagre de uva para deixar o sabor mais suave, lima para dar aquele azedinho típico da maionese, sementes de mostarda, alho e pimenta para darem cor e sabor de maionese a essa combinação. E depois dessas receitas todas serem criadas pela inteligência artificial, entra em ação o cientista, o humano por detrás de todo o processo, que fica responsável por testar essas combinações e ver qual delas foi a melhor, alimentando Giuseppe com mais informações de acordo com o que o cientista verificava na vida real. Afinal, uma inteligência artificial tem a capacidade de aprender coisas novas e também comete erros. Até um dos erros mais famosos que foi cometido pelo Giuseppe tem a ver com o leite à base de plantas que foi criado pela empresa. Com a sugestão da receita criada pela inteligência artificial adicionando um ingrediente, o Endro, que acabou deixando o leite todo verde. Aí não adiantaria lançar no mercado um leite que tivesse gosto de leite, textura de leite, mas que tivesse a cor verde, ninguém iria comprar. Ao avisar Giuseppe que o Endro deixa os alimentos verdes, ele sugeriu outra opção para substituir o Endro na receita do leite e agora ele já entende que se adicionar alguns ingredientes em receitas, tudo poderá ficar colorido. Dessa forma, depois de todo esse processo e vários e vários testes, A empresa conseguiu criar uma linha bem interessante de produtos à base de plantas que simulam muito bem os alimentos reais, tendo inclusive nutrientes e vitaminas semelhantes aos alimentos de base animal, tendo chegado forte no mercado chileno, brasileiro, americano e de outros países. Não só como uma opção para os veganos ou vegetarianos, mas também como uma opção saborosa para aqueles que só querem experimentar algo novo ou diminuir um pouco o consumo de produtos de origem animal, substituindo de vez em quando as carnes, leite e outros por produtos veganos ou vegetarianos, sem deixar de lado o prazer que sentem ao comer um alimento vindo de um animal. E entre essa linha de alimentos, temos várias combinações com leite, creme de leite, queijos dos mais variados tipos, hambúrguer, maionese, bebidas proteicas, carne bovina e de frango, salsichas e até sorvetes. Tudo feito com a ajuda da inteligência artificial. E com essa variedade toda de alimentos à disposição, unida à tendência de reduzir o consumo de produtos de origem animal que está crescendo a cada ano, O futuro do planeta promete ser um pouco melhor, não só para quem consome, mas para todo mundo. Afinal, a NotCo compartilhou em um de seus relatórios anuais que na produção de seu leite vegetal, por exemplo, eles gastaram 92% menos água do que nos processos do alimento convencional vindo do animal, assim como 74% menos energia e 74% menos dióxido de carbono emitido em todo o processo. Além disso, eles buscam produtores conscientes para comprar os vegetais que utilizam, escolhendo a dedo cada planta e cada fazenda que entrarão em suas receitas. Infelizmente, os preços ainda não são tão acessíveis como os alimentos tradicionais, mas também não ficam muito acima da média, sendo sim uma opção saudável, saborosa e bem curiosa para experimentar. E lembrando que esse vídeo não é patrocinado, mas a nossa equipe, como amantes de um bom hambúrguer, já experimentou o Not Burger, a versão 100% de plantas de um hambúrguer bovino, apenas como curiosidade. E o resultado foi surpreendente, tendo sim aparência, textura e sabor de carne de boi. Não deixando a desejar em nenhum quesito, mostrando que a inteligência artificial, mesmo ainda estando em seus primeiros anos de atividade, pode criar coisas incríveis unida, claro, com a inteligência humana, que mesmo com todo o avanço da tecnologia, ainda é insubstituível. Bom, estou curioso para saber se você também já provou algum alimento vegano ou feito de plantas, principalmente algum alimento feito com a ajuda da inteligência artificial. Se sim, me conte nos comentários como foi a sua experiência, você gostou, valeu a pena? Bom, por enquanto é isso, um grande abraço a todos e antes de ir embora, vou deixar esses vídeos como sugestão para você continuar sua maratona aqui no canal Mais Que História.